Oi princesas e meninos também! Gente, hoje o vídeo vai ser uma rotina aí de limpeza com direito a comprinhas! Eu vou aí dar um capricho no cantinho pra poder decorar, vou mostrar as comprinhas, enfim gente, vai ser um vídeo aí bem legal, espero que vocês gostem, é umas comprinhas fofas, clean, que vai ficar num cantinho legal e vai dar uma cara nova aí pra cozinha, porque tudo aqui na minha cozinha vira decoração! Então espero que vocês gostem e vamos lá! Tchau! Tchau! Bom gente, então agora eu vou limpar a pia, tô limpando com esse produto aqui ó, sabão de coca em pasta da Urca. Vou deixar a pia, plim, plim, pra vocês verem aí o que que eu vou fazer, gente. Já deixa aí a sua curtida, tá bom? Conto muito com a sua curtida, gente. Eita, tá dando um reflexo aqui por causa da janela. Mas acho que tá dando pra vocês verem, né? Então deixa aí a sua curtida, gente, que como vocês sabem, é assim, né, que o YouTube recomenda o meu vídeo pra outras pessoas que não conhecem o canal Yara Nicolau. Aqui é muito o uso que tem aqui dentro. Tchau! Tchau! A pia ficou bem limpinha, plim, plim, brilhando. Quando eu chegar mais próximo, vai ficar com... vai ficar escuro por causa da janela. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Daqui, ó, vocês estão conseguindo ver que tá bem brilhosa, bem limpinha. Aqui já fica escuro, ó. Mas tá dando pra vocês verem, né? A torneira ficou, ó, brilhando também. Essa branca aqui eu não lavei, gente, porque ela já estava bem limpinha. Mas essa daqui, ó, por ser dessa cor, a gente tem que sempre tá limpando, né? Pra ficar bem brilhosa. E ficou assim, ó. Então agora vamos ao segundo passo. Hora pra mim dar continuidade. Eu vou mostrar pra vocês, então, as minhas comprinhas. Vamos lá. Eu já vou começar logo, gente, com uma fofurice pra você já, ó, dar like. Por quê? Amiga que é amiga, gente, deixa like. Então vamos lá, ó. Pura fofurice. Gente, esse porta detergente. Olha que coisa mais fofa. Eu já tinha comprado já faz um tempo, antes dessa pandemia, né? Eu estava juntando com outras coisinhas pra fazer comprinhas, vídeo, né? De comprinhas fofas. Porém, eu resolvi tirar de lá já pra usar, gente. Não aguentei, Brasil. Então, eu paguei R$9,90 numa loja aqui perto de casa. Então, gente, ó, super baratinho. E uma cor linda, fofa. Olha esse tom de rosa. Ai, amei, Brasil. Já deixa o like aí, que vocês vão ver aí. Ih, gente, nessa pandemia, a Yara comprou aonde, Brasil? Esse aqui foi na pandemia, Brasil. Que eu não resisto, né? Tem que fazer alguma comprinha. Esse daqui, gente, eu comprei no supermercado, que é a única coisa que está aberta, né, Brasil? Em farmácia. Gente, mas eu não fui lá pra comprar isso, não, tá? Eu fui fazer compras mesmo, porque foi algo necessário, né? Compra, acaba, a gente tem que ir. Então, acabei passando lá no corredor que tem essas coisas pra ver se tinha alguma coisa que eu não resisto, né, Brasil? Tanto tempo sem comprar, sem poder sair de casa com uma loja aberta, só no site. Falei, não, vamos lá dar uma olhada. De repente, eu encontro alguma coisa. E sim, encontrei! Gente, eu encontrei esse escorredor que eu achei muito lindo. Olha aqui na fotinho. Ele é dois em um. Eu amei o design dele. E ele é assim, gente, porque eu já dei uma catucada aqui, né? Se não, não sou eu, Brasil. Ó, ele é assim, gente. Então, dá pra usar assim, ó. E a água cai aqui embaixo. Opa, não encaixei, Brasil. Encaixa aí. Gente, é fácil de encaixar, é que eu tô na mão, tá? Ó, então, ele fica assim. A água pode cair aqui embaixo. Ou você pode usar somente ele. E isso daqui, gente, é um tapete. É tapete mesmo? Deixa eu ler aqui. Tapete de pia, é isso mesmo. É um tapete de pia. Que aí você pode colocar a louça aqui também. Olha que coisa legal, gente. Ai, você não tá usando? Vai lá e guarda. Ou então coloca aqui embaixo. Pronto, gente, de boi, eu amei. Ó, gente, amei. Fala-se, não vai ser pura fofurice. Porque, gente, as cores aqui da casinha fofa. É uma palheta de cores, né? Que qualquer dia eu converso com vocês qual é a palheta de cores. Mas tá dentro da palheta de cores. Amei, Brasil. Então, agora vamos ver como vai ficar. Para tudo, Brasil, gente. Parabéns. Vou até a outra etiqueta daqui. Ai, que louca. Gente, parabéns pra marca US. Por quê, gente? Fui tirar a etiqueta achando... Ai, meu Deus. Vou demorar horrores pra limpar. Gente, essa etiqueta aqui, ó. É aquelas que não grudam nada. Por que que todos os produtos não vêm com essa etiqueta? Marca US. Parabéns, né? Pela sua atitude de fazer uma etiqueta de qualidade. Que não gruda no produto. Olha isso, gente. Tirei no maior babá. Ai, que coisa maravilhosa. Pronto, ó. Digno. Eu tinha que voltar aqui pra compartilhar. E parabenizar a marca, né, gente? Gente, eu lavei antes de colocar o produto, tá? Tá até meio molhada aqui, ó. Vou pegar uma buchinha nova. Uhul! Pronto, vou pegar essa daqui. Ai, que coisa fofa, Brasil! Ai, gente. Eu fiquei pensando aqui. Bem que poderia vender no mercado bucha rosa. Porque quando eu encontro, não é no supermercado. É em lojinhas de R$1,99. Que, na verdade, nem é R$1,99 a bucha, né? É R$7,00. Então, é bem cara, Brasil. Como eu queria que vendesse no supermercado. Num valor aí razoável. Bucha rosa. Nossa, ia ficar top aqui, né? Ai, gente. Digno. Agora eu vou escolher, né? Qual a louça que sempre eu vou deixar aqui diariamente. Assim, sempre entre aspas, né, gente? Porque, como vocês sabem, eu gosto de estar mudando, decorando. E pra mim, louça também é decoração. Então, vamos ver aqui qual que eu vou colocar. Então, gente. Eu vou colocar o escorredor desse lado mesmo. Que é o lado que eu acho que fica melhor. Tá?